Como o RPM se tornou o maior fenômeno do Brasil nos anos 80, no Alta Fidelidade TV. Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia 30 de novembro, diretor. Tá acabando! Tá acabando o mês. O ano! O ano também, né? E nessa semana a gente já começou, né? A gente que? Começou, né? Não, é... Assim, eu gosto de falar das pessoas que se foram, né? Independente da música ou não. Grande cineasta Bernardo Bertolucci. Você gostava dele, diretor? Conheço pouco, conheço pouco. É, também conheço pouco, né? Tem o Último Tang em Paris, que é aquele clássico com o Marlon Brando. E também o Stephen Hillenburg, é isso? Não sei nem quem é. Você gosta de Bob Esponja? Ah, é? Não, não gosto. Eu nunca vi, cara. Mas eu vi tanta comoção no Facebook, eu falei, ah, vou... Tem que dizer boa gente. E a gente tem um vídeo de notícias do início do canal que era o Bob Esponja, não se lembra? Pode procurar. Mas por quê? Como é o filme? Se você se lembrar, coloca no final desse vídeo. Não me lembro. Eu sei que o título é Bob Esponja ou alguma coisa. Aí tá a imagem do Bob Esponja. Enfim. E falando em cinema, diretor, essa semana saiu uma enquete do Hollywood Reporter. Qual o remake mais desejado pelo público? Que filme ganha? De Volta para o Futuro. Certo. É? A estuda dentro de De Volta para o Futuro tem a remake. Não, aí tava todo mundo sacaneando. Porra, pra quê? O pessoal tem que vir do futuro pra falar, olha, não faz remake, não faz remake. O trilhão vai ter agora, né? É. É, foi. E, cara, é tão... É um filme tão bom e tão legal pra quê fazer remake, né? E você vê o De Volta para o Futuro 3 já é mais ou menos o que a gente vive hoje. Ah, o 3 eu gosto. É o Faroel? Ah, não, não, desculpa. O 2. O 2 que eu tô falando que... É o Tom do Presidente. Que é o... E é mais ou menos o que a gente vive hoje. Uma coisa... Então, pô, como é que vai ser o futuro? Né? Vai ser vida em Marte? Esse filme tá fechadinho, perfeito. É, o 3 é o mais fraquinho mesmo, mas mesmo assim eu gosto. Gosto tudo. É trilogia da minha vida. Tá sem esquecer a introdução, né? Ah, é? Tem um cara que não me diz pra você. Fala o moi, que maldia. O pessoal tá reclamando do seu grito, diretor. Ai, que maldia, não. De a gente dar aquela varrida, né? As notícias da semana. Música. A gente tá falando de cinema, vamos falar sobre música. Responder perguntas de vocês, mostrar alguma coisa aqui, que eu escutei essa semana, que eu vi, na verdade. Lembrar datas também. Vamos começar, diretor. Com segredo. Acho que tem que ser uma coisa meio acústica, entendeu? Beleza. Aloysio! Esse foi o acústico do Sepultura? O acústico MTV vai voltar, Luiz! O que você achou dessa notícia? Até perdi a voz. Cara, putz, já tô vendo os comentários. É bom que ninguém vai falar mal de mim. Só vão falar mal de você. Eu sou um buffer. Mas se vocês vão falar mal de alguma coisa, eu falo só de mim. Pois é, o acústico MTV vai voltar. Pô, quem viveu a época sabe a importância de um acústico MTV. Eu vivi tudo do MTV acústico, porque antes, eu me lembro quando teve o do Barão Vermelho, o MTV passou, não saía nem CD, nem DVD. Era só um programa de TV. Teve do João Bosco, da Legião também, só foi sair depois que o Renato morreu. Então, aí depois virou aquela coisa imensa, né? Porra, Titãs ressuscitou a carreira, Capital Inicial, né? Qual o Titãs tava no Acustacismo? Ah, tava bem caído. Caralho, eu já viro. Capital Inicial, eles já vinham de um disco muito bom de estúdio, mas o acústico que estourou. A própria Gal Costa, o acústico que foi muito importante pra ela. E também vários acústicos sensacionais, assim. O Charlie Brown, o Gilberto Gil. Kasseler, eu não sou fã do acústico dela, não. Sabe por quê? Eu acho que chegou numa fase, já foi mais pro final do acústico, que ficou tudo muito over. Então, tem que ter uma orquestra imensa, tem que... Entendeu? Eu fui na Kasseler. E eu vi a Kasseler lá, não era ela. A Kasseler é porra. Não vou fazer aqui, né? Peito de fai. Entendeu? Tanto que eu acho, assim, que a Kasseler morreu um pouco, assim, de tristeza, sabe? Eu acho que... A Kasseler não gostou? Não, não tô falando de tristeza por causa do acústico, mas eu acho que ela entrou na máquina de uma forma tão grande. Porra, a Kasseler era absolutamente alternativa, sabe? E, de repente, ela se transformou na maior vendedora de discos do Brasil. Por causa do acústico. Quer dizer, um pouquinho antes do acústico, com você, meu mundo, ficaria completo, mas o acústico deixou ela meia água, então... Então, alguém ia ser falando, sim, mostra o peito, Kasseler, não mostra o peito mais, não. Não sei, não sei. Aí, parece que perdeu a graça, a brincadeira. Isso é só uma teoria minha, né? E o último acústico foi em 2011, do Arnaldo Antunes, que eu adoro esse acústico. Nem me lembrava que tinha sido o último, né? E MTV teve muita mudança, né? Agora virou um canal de reality show de pegação. Existe? Mas é uma coisa... Porra. E o Tiago Warkman, que é o vice-presidente de Programação e Conteúdo da MTV Brasil e América Latina, ele falou ao Daniel Castro, do blog Notícias da TV, que é hospedado no UOL, ele falou O acústico nunca deixou de ser um produto da MTV. Esse ano a gente já fez um no México e um na Argentina. Eu acho que no Brasil precisou esse momento da MTV de construção ao longo de cinco anos para o mercado entender que é interessante o acústico, tanto para as gravadoras como para a audiência. Acredito que agora estamos prontos para voltar com esse produto, né? E aqui, falando ainda da reportagem do Daniel Castro, o anúncio da retomada faz parte do reposicionamento da marca, bababá, e atualmente o canal dedica 12 horas de sua programação à música com exibição de videoclipes, mas eu nem sei quais são esses videoclipes. Sempre quando eu estou zapiando e coloco no TV, eu nunca vi um videoclipe na vida lá, mas enfim. Aí o Tiago explicou, o Tiago Orkman falou especificamente sobre o acústico. A ideia é a gente ter um artista, no máximo dois por ano, porque a gente entende que o acústico é um momento especial na carreira do artista. Ele tem que estar, de alguma maneira, querendo e preparando, e preparado para apresentar de uma maneira diferente da trajetória musical dele. Então não é que a gente vai ter isso todo trimestre, porque a gente precisa encontrar o artista certo, não era certa da carreira dele para fazer esse acústico. Os nomes ainda estão sob análise, mas o objetivo do canal é selecionar artistas que falem diretamente com o público que acompanha essa programação. E aí que é o ponto, né? O Tiago Orkman disse, serão artistas com uma pegada totalmente jovem, que dialogam muito com a nossa audiência acadêmica. Ou seja, aguardem um acústico Anito, um acústico Pablo Vittar. Não, Fresno vai ser um luxo se tiver... NX0, pode? Vai ser um luxo se tiver um acústico do NX0. Porque quando eu vi essa notícia, eu falei, caramba, porra, pode ter um acústico do Barão aí com um suricato, né? Pode ter um acústico... Pô, sei lá, é... Pensei até um acústico Milton Nascimento, Clube da Esquina, entendeu? Assim como o Jorge Benjó fez, o Gilberto Gil fez. Pô, depende o acústico, os Paralamas, o Escalene. Imagina o acústico da Escalene, não sei o quê. E pelo que eu tô vendo, não vai ser nada disso, né? Então era melhor nem voltar, porque também pra juntar essas coisas aí... Você sabe dizer um, chutar um, que você acha que vai ter? Eu acho que o primeiro vai ser da Anitta. É? Ah, eu acho. Primeirão, assim... Como vai fazer de acústico a Alunidão, Sérgio? Sei lá, cara. Aí é problema, daí ele te vive seus colegas. Fala uma banda, então, no nível de Anitta. E a Giovana tem projeto... Olha, vamos fazer o seguinte. Se o primeiro acústico for da Anitta, um mês, sem vídeo de notícia. Ih, rapaz. Pra eu descansar, só porque eu acertei. E depois vai ter que fazer um review ao vivo quiet. Não vai, Janitta, então eu vou curtir. Legião Urbana tem projeto de relançamento da banda, que história é essa? Não, não tem. Então, qual é a sua pergunta? Essa notícia sal no jornal Tribuna do Paraná, porque o Dado e o Bonfá, com projeto 30 Anos da Legião, se apresentaram lá, acho que no último fim de semana, né? Eles estão na turnê com... Tocando a íntegra do 2 e do Que País é Esse, né? E o Dado, perguntado sobre novos projetos, ele falou que muitos problemas impedem e disse projetos novos seria o caso de pegar nos arquivos da gravadora o que existe lá. Afinal, temos canções que estão lá e que não lançamos, continuam no baú. Tentamos lançar esse ano, mas a companhia de discos é muito devagar, muito fraca e se submeteu aos caprichos do herdeiro, que vetou qualquer possibilidade, né? Então, e ele continuou. Podemos dizer que projetos novos não temos, não mais sairão, a não ser projetos de, abre aspas, vamos tirar tudo do ar. Fecha aspas, foi o que o Dado Vila-Lobos disse, né? E é muito triste porque, pô, eu tive até com o Fred Nascimento ontem, que tocou, né? A turnê das quatro estações do Descobrimento do Brasil, né? Gravou lá o Metropolita, que saiu em CD, infelizmente não saiu em DVD e que deve não estar nesse baú, né? E a gente estava até falando sobre a paixão, assim, do Renato Russo pela caixa, pela caixa não, pelo rock, essa coisa, a história do rock. Então eu fico imaginando, pegar aqui, eu tenho certeza que o... Tá fechado, esse daí chegou agora. Eu tenho certeza que o Renato Russo amava o Blood on the Tracks, né, do Bob Dylan. Então saiu essa caixa com seis CDs, com todos os outtakes que o Bob Dylan gravou de um disco que é considerado por muitos o melhor da carreira dele. Eu fico entre esse e o Time Out of Mind. E imagina, tá certo, o mercado brasileiro não vai suportar uma caixa desse nível, mas eu acho que em termos de legião urbana suporta uma caixinha de quatro CDs, uma coisa mais simples. Eu acho que tem público tranquilamente, eu vejo aqui pelo canal. Então é muito triste saber que isso não vai sair. E imaginando, né, se o Renato Russo estiver vendo o que está acontecendo aqui, imagina o prazer que ele não sentiria de falar, pô, só um caixote lá do 2, com todos os outtakes, o show que a gente fez no Maracanãzinho, não sei o quê, não vai sair. Então é uma pena. E se tem uma banda barra artista, se você citar só um no Brasil que teria público, que, porra, podia fazer um trabalho legal desse, é a Legião Urbana. Quem me desculpe, todas as outras bandas dos anos 80, mas a gente sabe que a Legião Urbana é diferente, é um público diferente, é um público realmente parado, né? E outra notícia aqui envolvendo a Legião. A nona Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio decidiu, na terça-feira, que os músicos Dado Villalobos e Marcelo Bonfato terão que pagar pelo uso da marca Legião Urbana, nos contratos firmados na turnê 30 anos da Legião Urbana. Ou seja, acho que é na turnê do primeiro disco, não essa que eles estão fazendo agora, né? E os dois artistas teriam que pagar um terço do que lucraram para a Legião Urbana Produções. A empresa que foi criada em 87 é responsável pelos direitos autorais e que pertence a Renato Russo e agora ao filho dele. E o Tribunal de Justiça já tinha dado vitória, em primeira instância, dado para o Bonfato, mas a nona Câmara Civil reviu a decisão. E segundo o advogado da Legião Urbana Produções, Guilherme Coelho, ele falou, Essa matéria só no Correio Brasiliense, quem me mandou foi minha amiga Ana Paula Urich, acho que é assim que pronunciei, ela gosta muito da Legião, ela também fica muito triste com essa questão de relançamentos, essa briga toda. E cara, se é justo, eu não posso falar porque eu não estou com os contratos na mão, não sei como é que é, a única coisa que a gente tem que levar em conta é que o Bonfato e o Dado também estavam lá na banda, desde o início. É, mas o Bem ou Mal, quem está rodando o Brasil todo, ralando, tendo despesa também para fazer isso, são os dois, né? Mas que música? Muitas músicas que eles fizeram também. Não, o Renato também tem um lado dele lá, né? É, não, é o que eu falo, eu poderia muito bem ser passional aqui, tomar o... e... tomar partido de alguém, mas pô, ainda mais que eu sou advogado, eu já vi muitos casos assim que você fica, caramba, que absurdo, aí você vai lá e vai falar, cara, não é assim não, é que nem a pessoa que não estudou direito fica revoltada aí com algumas decisões do STF. Ai, que absurdo, esse ministro, ele é vendido, não sei o quê. Cara, vai ler a lei, o ministro tem que seguir a lei, entendeu? É lógico, tem entendimentos diferentes acerca daquilo, mas não dá pra você... Ah, não, eu quero que o fulano fique 500 anos preso. Não, a lei não diz que ninguém pode ficar 500 anos preso, entendeu? Então é isso, você tem que ver, tem que escutar as partes e... Mas dessa parte eu acho que eu seria um ótimo juiz, mas eu não fiz concurso pra ser juiz. Faz concurso? Eu acho que eu fazia concurso, que nem meu querido professor de processo civil, Francisco Mariana, ele fazia concurso por... Lazer. Lazer. Aí ele era juiz do trabalho e foi fazer um concurso pro Tribunal de Justiça aqui, de brincadeira, né? Aí ele, na época não tinha internet e tudo, aí ele ligou, ô filhinha, vem aí o meu nome aí... Ah, olha, o seu nome não consta na lista de aprovação. Ô filhinha, você não viu direito, olha lá, primeiro lugar. Merda. Mas eu queria fazer estudar química e de Lazer, pô? Vai fazer uns concursos aí... Uma coisa é estudar química, outra é estudar direito. Ah, já estudou. Vai fazer. Então aí, vocês que não sabem nada também, comentem aí o que vocês acham desse caso, porque eu também não sei. Luiz. Os advogados que nos acompanham. Marcelo Pardim, Biofaz. Olha, dei trabalho pro Biofaz. Luiz, o negócio é o seguinte, vamos pro Estados Unidos? O ex-Rolls foi o manchete da semana. Ele abandonou o show e também disse quem é o número um da música. Pois é, ele tava dando um show em Abu Dhabi, domingo, no último domingo, dia 25, e ele teve que parar após 17 músicas porque falou que estava se sentindo mal, né? Antes do show, antes de começar o show, ele já avisou ao público, ele falou... Me colocaram soro, me deram uma série de injeções, estou vomitando há cinco horas, mas em vez de cancelar, vou dar o melhor espetáculo que eu consegui. E cantou duas horas, 17 músicas, mas aí ele falou, não dá mais. E aí o Slash e o Duffy ficaram muito impressionados, ele falou, o Axl estava incrivelmente doente e conseguiu um milagre, o Duffy escreveu isso. O Slash escreveu, Abu Dhabi, vocês foram ótimos, o Axl estava severamente doente, mas vocês nos apoiaram, obrigado por isso, nos vemos na próxima. O Axl agradeceu, se desculpou nas redes sociais e falou que vai reagendar o show. Falando em Guns N' Roses, diretor, antes de falar sobre quem ele falou que é o maior, o Slash anunciou, quarta-feira agora, que vai fazer oito shows no Brasil entre maio e julho. Mais junho, desculpa, de 2019. Não, ele tem a banda dele, ele tem uma banda com o Miles Kenned, que é um cara que canta pra cacete, a banda The Conspirators. Ele já viu várias vezes, o Brasil nunca viu o Slash solo. E ele lançou o disco Living the Dream, nesse ano, eu me lembro que quando eu estava viajando, estava sendo lançado, estava com muito destaque nas lojas, tudo. E os ingressos, o preço dos ingressos ainda não foi anunciado, mas 21 de maio, Pepsom State, Porto Alegre, 22 de maio, State Music Park, Florianópolis, 24 de maio, Live Curitiba, em Curitiba, 25 de maio, Espaço das Américas, São Paulo, 27 de maio, Arena Sabiazinho, Berlândia, 29 de maio, Net Live, Brasília, 1 de junho, Classic Hall, em Recife, e 3 de junho, Centro de Convenções, Ceará, Fortaleza. Ou seja, Rio de Janeiro, de fora, eu não sei se é por falta de público, ou se de repente já tem, ah não, a gente vai ao Rock in Rio, sei lá. Ah, eu não sei, acho estranho o Slash não vir ao Rio, o Guns N' Roses é muito ligado ao Rio, tem público forte aqui. E o Axl Rose, antes desse show, em Abu Dhabi, né, ele deu uma entrevista a um jornal local, e qual é a maior banda da história para o Axl Rose? Rose Song, né? Queen. Queen? É, ó, ele falou, melhor banda de todos os tempos, o Fred Mercury, o maior frontman de todos os tempos, e eles são porque tocavam vários estilos diferentes, a escolha é fácil, né? E lembrando que o Axl Rose, ele participou daquele show antológico, tributo a Fred Mercury, em 1992, ele cantou Bohemian Rhapsody com o Elton John, teve um set antes que eles cantaram Paradise City, Knock on Heaven's Door, e o Axl também cantou We Will Rock, no final. E falando em Queen, o Brian May, ele tá muito satisfeito, né, com o filme, o Bohemian Rhapsody, e realmente um sucesso no mundo todo, e ele, inclusive ele postou uma foto muito legal no Instagram dele, que no dia do aniversário da morte do Fred Mercury, ele levou o neto dele para assistir o filme, e ele tava muito emocionado, né? Realmente deve ser uma sensação de estresse elevar o teu neto para assistir a tua história lá, no dia que o cara morreu, né? Mas enfim, ele deu uma entrevista ao Press Associated, e ele falou que elogiou muito a atuação do Rami Malek, é assim que se pronuncia, diretor? Agora é. Como era? Ah, a sua visão não importa agora. E ele falou, ele é incrível, sem dúvida alguma estará na lista de indicados ao Oscar, e merecidamente. Mas você falou que o ator que fez ele que mandou muito bem, né? Pois é, não, e ele falou aqui, ele falou sobre o Willing Lee, que foi o cara que fez o Brian May, que tá perfeito, ele falou que ele também deveria ganhar vários prêmios. E quanto ao Rami, o Brian May falou que é memorável. Eu não tinha pensado nisso, cara, você acha que ele vai ser indicado ao Oscar? A resposta é não. Por quê? Porque esse filme não é o estilo de Oscar. É, né, eu penso a mesma coisa. Se fosse uma coisa mais real. Por isso que eu não tinha passado pela minha cabeça em, sabe? É mais blockbuster e pipoca. Exatamente. Fez a mesma oportunidade. Mas de repente eles até colindicam, mas eu não acredito que ganhem, não. É, também não, também não. Luiz, olha só, essa semana foi divulgada uma entrevista inédita do Kurt Cobain, na qual ele falou sobre hip hop. É. Você ouviu, viu? Vi. Foi divulgada essa entrevista inédita, né? E ele fala da relação dele com hip hop. Essa entrevista aconteceu em 1991 e foi publicada agora num fanzine do Canadá. E essa entrevista foi pra uma estação de rádio universitária, quatro dias antes do lançamento do Nevermind. Ou seja, o Kurt Cobain não era o Kurt Cobain, né? Que a gente conhece. E o cara lá falou assim, o Kurt Cobain foi meio que confrontado com declarações que ele tinha dado antes, que ele falou, o homem branco explorou o negro durante muito tempo. E também falou, devia deixar o rap para os afro-americanos. Aí o cara que estava entrevistando falou, e aí, Kurt Cobain, o que você disse sobre isso? Ele falou, eu estava bêbado quando disse isso. Aí depois ele falou, gosto de rap, mas é tão misógino que não consigo lidar com ele. E ele falou que depois, apesar de não ser o maior fã, ele respeita muito o gênero. Porque, aí abre aspas, porque é das poucas formas originais de se fazer música. Contudo, homens brancos fazendo rap é como homens brancos dançando. Não sabemos fazer nem uma coisa, nem outra. Não conheceu e me lembra. Hã? Não conheceu e me lembra. Considerado o maior rap de tua história. Eu não acompanho, eu não sei, tô cagando pra ver. Porque às vezes você acompanha lançamentos, tem algum lançamento pra gente. E tu tá aí, pô, só fala que quer em Glamarca, em Glamarca. Vou indicar, essa semana, comprei quando eu viajei, Live at the Apollo. Yes. É o Yes featuring, né? John Anderson, Travel Rabin e o Rick Wakeman, que são três integrantes originais. Então eles se juntaram aqui pra fazer um show de 50 anos. A turnê não foi muito grande e eles resolveram registrar esse show em Manchester porque eu acho que foi o Rick Wakeman, ele falou, pô, eu entrava lá no YouTube e tinha um bando de vídeo tosco dos nossos shows. Pô, vamos gravar o negócio direito pra ficar pra eternidade. E gravaram, imagem fantástica, show bacana. A voz do John Anderson tá uma coisa impressionante. É emocionante ver o Rick Wakeman lá com a capa dele tocando aqueles teclados. E na hora de Owner of a Lonely Heart, ele desce no meio da galera com a guitarra dele, né? Aquele teclado meio forma de guitarra, que o Herbie Hancock aqui adora. E toca, pô, é muito legal. E o repertório é excelente, né? I've Seen All Good People, Long Distance Run Around, Run About, ou seja... E tem também algumas músicas meio... Tem alguns cortes profundos também, tem uns deep cuts aqui. E tem duas horas de duração, é, exatamente duas horas, show legal. E olha que eu respeito muito o Yes, mas não é a banda que, porra, eu escute pra cacete. E esse Blu-ray eu achei fantástico. Mas a Fernanda de Fácil é ter no YouTube? O Blu-ray? É. Não sei. Pô, o cara reclamou que no YouTube só tem um ruim, faz um pavento, né? Botar no YouTube de graça, então. Ah, mas a gente até tem algumas músicas. O show inteiro eu não sei. Qual a sua música predileta do Yes? Mas o show, o Yes, eles... Ah, I've Seen All Good People. O Yes é uma banda que... Os fãs consomem. É aquilo que eu tava falando da Legião Urbana no início do vídeo. O cara que é fã do Yes, ele vai comprar caixa lá do Steven Wilson, que ele remixou, não sei o que, vai comprar a porra toda. No início do vídeo, no minuto 28. Luiz, pergunta na semana de um milionário. Mas tem como ficou o papel? O dono do maior sabonete do Brasil, o Daniel Granato. Ele quer saber. Luiz Luiz, existe algum ou alguns vídeos desses anos de autos de identidade que você reveja hoje e pense que precisa ser refeito ou que poderia ter sido feito melhor? Se sim, tem essa vontade? Se não, melhor deixar tudo como está? O que você acha, diretor? Eu acho que faz parte da sua história. Eu também acho. O que quer ser visitado, de repente você mudou de opinião sobre alguma obra. É, o que tá lá, tá lá. E eu sou uma metamorfose ambulante, eu mudo de opinião mesmo, quando eu tenho que mudar. Mas, de um modo geral, eu acho que não tem nada que eu fale... Pô, eu tenho um top 5 do Rock in Rio de 85, que eu coloquei o Queen em primeiro lugar, o Bruce Springsteen em segundo. E eu não sei se eu colocaria o Bruce em primeiro e o Queen. É porque o Queen foi um show mais icônico, é verdade. Mas olhando os vídeos na TV, aquele show do Bruce foi muito... E eu conheço gente, por exemplo, o PC que acompanha o canal, ele é um pouquinho mais velho que eu, ele tava no Rock in Rio de 85, e ele mesmo falou, cara, o show do Queen em 85 foi um show meio no piloto automático, assim, sabe? O do Bruce que foi um showzão. Então, tem coisas assim que você pode repensar, mudar de opinião. E, lógico, pô, no primeiro vídeo, os primeiros vídeos, a gente tem os testes que a gente fez, só que isso daí nunca vai lá, né? Eu não conseguia nem olhar pra câmera, então, eu olho os meus primeiros, eu tô meio assim, fala, rapaziada. Mas é aquilo, faz parte, né? Hoje em dia, fala, rapaziada! Você vê, o David Bowie, de repente, olhava lá pra um primeiro disco dele, fala, porra, isso, mas, bem ou mal, ele virou o David Bowie por causa da trajetória dele, né? Mas você já escolheu um? Não, cara, nenhum. O que eu penso em fazer, por exemplo, a gente vai aprimorando sempre. Então, eu me lembro que o primeiro dia de gravação com o Biofar, ele chegou aqui em casa, a gente não tinha tema. Aliás, a gente só tinha o Rock Brasil dos anos 80, que a gente sabia que ia ser o primeiro. E a gente ia gravar mais dois vídeos em seguida, a gente não tinha tema. A gente tava aqui na varanda, e eu falei, pô, a gente tinha que falar Led Zeppelin. Aí o Biofar, porra, vamos, eu falei, cara, mas, assim, eu vou falar só o que eu sei, eu não preparei nenhum roteiro. Ele, não, eu também, eu conheço bem ele. Então, eu acho que hoje, de repente, fazendo um roteirinho, se preparando melhor, a gente poderia fazer um vídeo mais detalhado, de moduração da discografia do Led Zeppelin, entendeu? Então, de repente, esse é um vídeo que no futuro pode acontecer, né? Mas, pra acontecer, tem que ser pro bem, não é fazer... Pro eco. É, por exemplo, a discografia do Rush, que eu fiz com o Biofar, pô, tá lá, sabe? Foram dois programas, cada um de uma hora. Não adianta falar, fala sobre o Rush. Ah, cara, o que a gente ia falar, tá lá, sabe? Entendeu? Entendi, meu. Claro, Luiz. Pô, se você tá falando aí, cara, tá bom esse roupa. Tem notas. Ainda tem vídeo? Tem. Rapaz, então... São poucas notas hoje. Meu Deus, então fala. Mick Jagger, ele disse que é uma vergonha os Rolling Stones não produzir mais. Foi uma entrevista à Associated Press, e foi perguntado se a banda tinha se acomodado. E ele falou que sim, que acho uma vergonha não ter um volume maior de músicas dos Stones, mas ele diz que tá escrevendo novas músicas e que o processo de composição está, entre aspas, indo bem. E o Keith Richards falou, olha, talvez essa seja a última turnê dos Rolling Stones, que eles vão fazer uma turnê pelos Estados Unidos. Eu falei, acho que semana passada, eu retrasado. Mas isso é um belo método de você vender ingresso, né? As vendas começam amanhã, inclusive. Então você fala, pô, é a última. Aí vai tudo, ai, meu Deus, é a última, eu tenho que ver. Daqui a cinco anos, a gente tá fazendo o mesmo show com todas as mesmas. Mais vega, né? Bob Dylan e Neil Young foram confirmados no festival no Hyde Park, é o British Summer Time, que rola todo ano, festival super importante. Nesse ano, muitos viram DVD, inclusive, o Bruce Springsteen já virou DVD, o Paul Simon já virou DVD, a Carole King já virou DVD. E no ano passado, os headliners foram, que são dois fins de semana, né? Eddie Clapton, Roger Waters, The Kier e Paul Simon. Foram os quatro headliners. E por hora anunciaram esses dois, mas não vai ser cada um em uma noite, não. Vão ser os dois juntos na mesma noite. Bob Dylan e Neil Young. Vai acontecer no dia 12 de julho, vão ser co-headliners, né? E realmente espetacular. O Metallica agendou disco acústico beneficente. No início desse mês, eles tocaram sete acústico, em benefício a All Within My Hands Foundation. E vai ser LP duplo, Helping Hands, Live and Acoustic at the Masonic. Sai no dia 1º de fevereiro, 100% da renda vai pra essa fundação, que eu citei o nome, vai ser LP e vai ser em digital também. Controplay mudou de nome, diretor? Qual o nome novo do replay? Los Unidades. Não, mas mudou só pra gravar uma música. Não, 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 não. E gravou com Pharrell Williams. Ui, rapaz! O single se chama E-Low, com Pharrell, né? E fará parte do EP Global Citizen EP1, que só hoje, né? Eu ainda não escutei porque eu tô gravando quinta, mas também não vou escutar. E no domingo agora vai rolar um festival organizado pela Global Poverty Project, que é uma associação que visa a erradicação da pobreza no mundo. O Chris Martin apoia essa fundação. Ele é curador do festival que acontece em Joanesburgo e vai ter, além do Chris Martin, Eddie Vedder, o Pharrell Williams também, Selena Gomez, Ed Sheeran, entre outros. E Elton John, não há muito tempo que é um fado da nossa tia predileta, ela cancelou o show na Flórida em cima da hora, com o ginásio já lotado, o Amway Center, em Orlando. Eu assisti o Paul McCartney lá uma vez. E ele já tava cheio a anunciar, ó, galera, não vai rolar. O Elton John tava com uma infecção no ouvido. É raro ele cancelar o show. Ele cancelou umas semanas em Las Vegas, causa de alguma infecção. Alguma coisa que ele comeu aqui na América do Sul. Mas é muito raro ele cancelar o show. E seria na noite de terça, dia 27. E vai ser anunciado um make-up, um outro show, né, pra substituir. E rolou boate na internet de que haveria uma bomba no Amway Center. Por isso que em cima da hora falaram que não ia ter show e a casa foi esvaziada. Mas eu não sei. A gente começou com música brasileira, diretor. Vamos terminar com música brasileira? Por favor. Os ex-membros do Grupo Rumo gravaram... Estão gravando disco de inéditas. Nove integrantes. Uma banda importantíssima da vanguarda paulista. Formada em 1974. Terminou em 92, salvo engano. Lá naozete, Luiz Tati, Paulo Tati, Helios Skind. Pra citar alguns, né, eles... Mas a banda tem nove ou nove se juntaram pra fazer? Não, nove integrantes. Que se juntaram? E tem mais que não se juntaram? Não, não. São nove, são nove. No início e nove agora. Ah, vim falar alguns? Não? Não, falei só os nomes de alguns dos nove. Não vou citar os nove. Não, mas não tem alguns. E eles estão gravando músicas inéditas. O disco se chama Universo. Sai no primeiro semestre de 2019 pelo selo Sesc. 14 faixas. Milton Nascimento lança hoje. Esse eu vou escutar. O EP com cinco faixas. Nada Será Como Antes. Nada Será Como Antes. O clássico do Clube da Esquina. Eu já citei o Milton aqui. O acústico, né, que poderia ter. E são músicas antigas. É o Clube da Esquina 1 e 2. Para Lenny McCartney. Saudades ao Aviões da Pané. Além de Nada Será Como Antes. E ele já lançou um outro EP esse ano. A Festa, né. Que foi aquela música que ele deu para a Maria Rita. A Maria Rita meio que começou a estourar por causa dessa música. Saiu em setembro. Também com regravações. Ele tem um projeto para o ano que vem. Que é fazer um show focado nos anos 70. Em especial no Clube da Esquina. Já foi falado aqui também. E ele está encerrando nos próximos fins de semana. A Tornecemente da Terra em São Paulo. Eu assisti duas vezes no Vivo Rio. É um show lindíssimo. Se não fizerem o DVD, acho que deveriam ao menos gravar o áudio. Porque acho que é um registro bem bacana. E para terminar o show que uniu o Zeca Paguadinha e a Maria Bethânia. Chega às lojas hoje. De Santa Mara Xerém. Pela Biscoito Fino. Digital é hoje. Nas lojas eu não sei se é exatamente hoje. Falaram que era. Mas agora falaram que pode atrasar. Enfim. Não sei. DVD e CD duplo. Com show completo. Gravado em São Paulo. Nos dias 18 e 19 de maio. No City Bank Hall. Show completinho. Como é Biscoito Fino. Sempre tem um cuidado de fazer. 44 músicas. Não vi o show. Não tive chance, infelizmente. Mas estou curiosíssimo para o DVD. O fim de semana vai ser com Paguadinha, diretor. É uma faixa amarela na casa dela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje é dia 30 de novembro de 2018. Eu quero destacar o dia 30 de novembro de 1980. Vocês já estão vendo outras datas aqui embaixo. Mas no dia 30 de novembro de 1980, Cartola morria. Os maiores sambistas da história. Ele morreu aos 72 anos. Compôs vários clássicos. O Mundo é um Moinho. As Rosas Não Falam. Acontece. Etc. 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 O Sol Nascerá. Ícone da Estação Primeira de Mangueira. Para quem fala. Ih, eu não tenho muito saco para ouvir samba. Sim, Cartola. E quer conhecer a obra dele. Escute o disco do Neymato Grosso. Neymato Grosso interpreta Cartola. Tem o de estúdio. Tem o ao vivo. Eu prefiro o ao vivo. Porque o ao vivo tem mais música. E eu quero aproveitar para mostrar. Eu recebi essa semana. Está fechada ainda. Eu recebi da Dec Discos. Tributo à Cartola. Arranjos Marcelo Calde. Porque é um tributo feito pela Orquestra Petrobras Sinfônica. E é muito legal. Porque ano passado. Eles fizeram esse projeto com Los Hermanos. Tocando o Ventura inteiro. Saiu o CD com o DVD. Eu até participo lá do DVD. Dando depoimento sobre o Ventura. Sobre o Los Hermanos. E agora é só o do Cartola. O do Cartola é só o CD. Não tem o DVD. Mas olha aqui. Eu falei de clássicos. Começa com Sol Nascerá. Alvorada. Tive sim. As Rosas Não Falam. Em Saboa. Em Saboa Mulata. Em Saboa. Diretor conhece? Em Saboa Mulata. Em Saboa. Preciso me encontrar. Peito vazio. Disfarça e chora. Mas é instrumental tudo. Se achas bem feliz. O mundo é um moinho em mim. Cara, o do Los Hermanos era basicamente instrumental. Mas algumas músicas tinham os vocais. É, no final do mês vai fazer uma com o Corcá. É, é. Já fez. E vai ter no Vivo Rio agora. E eu não sei se tem participação de algum cantor. Como eu falei, tá lacrado. Mas obrigado a Dec Disco. Gosto muito desse projeto de vocês. E é isso, diretor. Amanhã é uma conversa de botequim, né? Muito legal, amanhã. Amanhã. Ótimo. É, amanhã o pessoal é... É o quê? Metal. É. Amanhã vai ser respondendo perguntas de vocês. Que vocês mandaram no Facebook há algumas semanas. Homenagem aí a um grande cara. Vocês já sabem quem é, né? E é isso. Então, bom fim de semana. Até amanhã. Tchau. Uau!